Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Araxá, na tarde desta segunda-feira, 5 de julho deste ano de 2021. Vamos acompanhar daqui a pouquinho a assinatura de convênios referente à área educacional aqui na cidade de Araxá. Prefeito Robson Magela, juntamente com a secretária de Educação Zuma, Rafael Rios, presidente da Câmara, e vice-prefeito Mauro Chaves, vão estar passando para vocês os repasses referente à área de educação aqui em nossa cidade. Deixa eu pegar aqui com o Diogo. Serão mais de R$ 1.464.240,00 destinados ao presidente Lucas Borges de Melo, que é representante dos estudantes aqui em nossa cidade. Também aí o Centro Educacional Ágape, bem como também a Escola Municipal Mundo da Criança e Casa de Nazaré. Todos esses vão ser repasses aí, dinheiro repassado pelo município a essas instituições para poder estar arcando aí com as suas despesas na área educacional. E já aproveitando aí a audiência que eu estou com vocês, peço a vocês que amanhã a gente vai fazer um sorteio da Madeigon. O William Tardelli, juntamente com a empresa Madeigon, ali na Avenida Araceli de Paula, vai estar fazendo um sorteio de um vale-compras para vocês. Os critérios são simples, basta você indicar, marcar a página da Madeigon, bem como o William Tardelli, no Instagram, indicar um amigo, marcar um amigo lá, que automaticamente você vai estar concorrendo a esse sorteio amanhã. Estão as últimas horas então para você estar participando desse sorteio da Madeigon. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, já trazendo para vocês esse repasse da Prefeitura Municipal de Araxá, 1.4 milhões de reais para as entidades aí de nossa cidade, da área educacional de Araxá, a Associação dos Estudantes, o Centro Educacional Ágape, bem como também a Escola Municipal Mundo da Criança e Casa de Nazaré. Tá bom? Dentro de distância, pode ficar online aí, que a gente vai estar trazendo para vocês na íntegra a coletiva de imprensa com o prefeito Robson Magela. Pode? Ok? Pessoal, para quem está chegando aí, daqui a pouquinho, coletiva de imprensa com o prefeito Robson Magela, referente aí, referente aí a repasses para a área aí da educação aqui na cidade de Araxá. Empresas serão aí, né, agraciadas com recursos da Prefeitura Municipal de Araxá. Então, daqui a pouquinho, tá, começa aí a coletiva de imprensa com o prefeito Robson Magela. Boa tarde, pessoal. da área educacional de Araxá, tá, para algumas entidades aqui na cidade de Araxá, aí com a questão aí da volta, bem, desculpa, a questão envolvendo a Associação dos Estudantes de Araxá, Centro Educacional Ágape, Escola Infantil Mundo da Criança e Casa de Nazaré. Repasses esses que giram aí em um milhão e quatrocentos mil reais que serão repassados a essas escolas municipais, bem como os convênios, né, para essas escolas e também a Associação dos Estudantes, para estar fazendo aí, né, os pagamentos que for necessário aí para a complementação das atividades aí dessas escolas. Já, já começa aí a coletiva de imprensa com o prefeito Robson Magela. Já deixo adiantado para vocês, essa semana teremos uma novidade, viu, no site William Tardelli, tá, nós vamos estar em uma entrevista exclusiva com o prefeito Robson Magela na quinta-feira, às dezessete horas. Você é o meu convidado para a gente poder estar falando, né, com o prefeito aí. Os principais temas da sua administração municipal será transmitido ao vivo pela minha página, William Tardelli, na quinta-feira, às dezessete horas. Uma entrevista exclusiva com o prefeito Robson Magela, você é meu convidado, viu. Quinta-feira, então, agora, a gente faz uma coletiva com o prefeito Robson Magela. Estão esperando, né, começar a coletiva de imprensa aqui, para a gente poder estar aí trazendo, né, o prefeito, né, juntamente com a secretária de Educação, Zuma Moreira, né, Mauro Chaves, também vice-prefeito, Rafael Rios, e tudo mais, para esse repasse aí envolvendo a Prefeitura Municipal de Araxá, a área escolar de nossa cidade, né, a área educacional aqui de nossa cidade. Já, já, já vai começar, o pessoal já está começando a se posicionar ali, e daqui a pouquinho, acredito, que nós começamos aí a nossa live. Bom, Cida, o pessoal está tranquilo o áudio, viu, Cida? Não sei o que está acontecendo aí, talvez se alguma coisa o seu telefone, tá? Leandro Rosa, abraço aí para todo mundo, vamos fazer um abraço aqui. Wesley, vamos ver aqui, o Wesley fez uma pergunta aqui, é, mas se a gente acha aqui onde é que está a pergunta do Wesley, que muita gente, e o trem sobressai de uma hora para a outra, é, a Yara, a Mari, a Glaucia, Carmita, é, Elsie, boa tarde, William, Eliel, boa tarde, Lucimara, Cleberson, é, também é, Fabiana, Leonardo, Cleberson de novo, a Neia, Jaqueline, Luciana, Sandra, o abraço, Lelimar, a Celina Silva com a gente, é, também a Elaine, a Regina, nossa, muita gente, obrigado, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, Leandro Rosa, isso aí, Eliana, Maria Tomé, que bom que a Casa de Nazaré vai estar recebendo, isso mesmo, vai estar recebendo, o Guilherme Rafael, ótima notícia, é, pergunta o prefeito sobre o futebol, peladinhas, pode deixar, viu, Leandro, se eu tiver a oportunidade aqui, eu falo, pergunto pra ele sim, levo pra vocês, tá? A pauta não é essa, mas a gente vai tentar falar sobre isso, tá bom? É, vamos, acho que mais aqui também, Adriana chegando com a gente aqui, a Cleonice, a Rosimeire Rodrigues também, boa tarde, Rosimeire, Sávio Dias, boa tarde, Sávio, Laura Silva, também Andréia Reis, verdade, obrigado, viu, Andréia? Pessoal, é, estamos aqui na Prefeitura Municipal de Araxá, onde daqui a pouco, o prefeito, Robson Magela vai estar assinando aí, convênios referente à área educacional de Araxá, tá? Repasses que serão destinados aí, à área educacional de Araxá, tá? Então a gente vai estar transmitindo pra vocês, ao vivo, daqui a pouquinho, a coletiva de imprensa com o prefeito, Robson Magela. Ajustando a imagem pra vocês aí, pra ficar uma coisa bem legal, né? E aí, tá? Tá bom? Daiane Santos, boa tarde, Daiane, Andréia Marques, boa tarde, Andréia, Vinícius Ribeiro também, obrigado, Vinícius, Luciana Rosa, boa tarde, boa tarde, ó, boa tarde, boa tarde, né? Luísa Rosa, boa tarde, Luísa, obrigado, viu, gente, pelo carinho. Lembrando a vocês, criança não pode entrar em bar, mas mercado também não, isso, realmente, não pode. Tá aí o Germano Afonso, chegando aqui, praçando com a gente aqui, né? Doutor Jonathan, procurador, assessor do Robson Magela, todo mundo com a gente aqui. Bom, pessoal, amanhã, tá? Deixa eu, deixa eu virar aqui, Diogo, que, acho que dá pra me fazer. Bom, pessoal, amanhã, tá? A gente vai estar fazendo um sorteio, juntamente com a Mandeigon, aqui em Araxá, onde a gente vai estar fazendo um sorteio de um vale-compra de 200 reais, tá? É a página William Tardelli, juntamente com a Mandeigon, fazendo esse sorteio pra vocês amanhã, aqui na página do Instagram. As regras é simples, você siga o Instagram da Mandeigon, arroba, arroba Mandeigon, e o William Tardelli, o William Tardelli, reportagens em Araxá. Você siga no Instagram, marca um amigo, não vale artistas, pode passar, Bruno. Não vale artistas, tá? E você vai estar concorrendo, automaticamente, a um vale-compra da parceria aí, entre o William Tardelli e Mandeigon. Agora, nós estamos na Prefeitura Municipal de Araxá, nessa tarde, onde nós iremos, transmitir daqui a pouquinho, a coletiva de imprensa com o prefeito Robson Magela, onde será repassados, onde será feito um repasse de 1.4 milhões de reais, mais precisamente, 1.464.240 reais às entidades, para as escolas municipais, algumas escolas municipais de Araxá, e associação de estudantes aqui de nossa cidade. Vamos ver aqui, uma pessoa fez uma pergunta aqui, vamos ver. Maronice, gostaria de saber se a escola, Isaac, vai ser retomada, está uma vergonha, a escola Isaac, toda cheia de pombo, muito suja, precisando de uma reforma. Pode deixar, viu, Mário? Vou anotar aqui, e vou perguntar, aí, o prefeito, sobre a escola Isaac. Eu nunca vi essa escola, não, Maria Onice. Escola... É LASC? Nunca vi. Melhora para mim, aí, Maria Onice, esse nome da escola, por favor. Escola IASC, nunca vi falar, não. Bom, estão voltando aqui, né? Boa tarde, Vinícius Ribeiro, Tatiana, Cristina também. Então, olha só para vocês verem, tá? Para a Associação dos Estudantes de Araxá, que é a associação, aí, né, dos transportes coletivos, que transporta, aí, os estudantes de nossa cidade, serão repraçados, aí, ao presidente Luiz Gustavo Borges, e o seu representante, Paulo Eduardo de Resende, o valor de quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, e sessenta e quatro reais, e quatrocentos e sessenta e quatro mil, e duzentos e quarenta reais, pagamento em sete parcelas, pela Prefeitura Municipal de Araxá. Termo de... Centro Educacional, AGAPI, tá? Esse é um convênio, viu, pessoal? Presidente Luciana Valéria Pereira, valor cento e cinquenta e cento e cinquenta mil reais, com repasses de seis parcelas, aí, ao valor, ao Centro Educacional, AGAPI, de cento e cinquenta mil reais. Escola Infantil Mundo da Criança, Flávia Silva Carvalho, representante, também, com a senhora Luciana Nogueira, quatrocentos e cinquenta mil reais, em parcelas de seis, em seis parcelas, também, pela Prefeitura. Casa de Nazaré, Joana Dark de Domingos, é o valor de quatrocentos mil reais, em parcelas, em seis parcelas, aí, a Casa de Nazaré vai estar recebendo. A Maria Onísia, a Caíque, o Caíque, tá? Pode deixar que eu vejo se eu consigo falar sobre essa questão do Caíque, aí, com o pessoal, tá? Do Caíque, também, Wesley, Maria Onísia, deixa eu ver se dá pra ler aqui, pessoal, tem muita gente, pergunta, pergunta Wesley Borges, pergunta ao prefeito, se vão liberar nossas crianças para ir ao mercado, já virou palhaçada, aqui do Araxá, bom, vamos ver, isso aí a gente vai ver com ele, também, sobre isso, tá? Mas, a princípio, não, viu, gente, vai manter ainda. Os nós, sem aulas, sem aulas hoje, e amanhã, ela vai falar sobre isso, tá? Acredito que a secretária de, a secretária vai estar falando com a gente sobre isso, tá? Pessoal, e essa semana, tá? Já convido vocês na quinta-feira, nós vamos estar presente com o prefeito Robson Magela, onde ele vai estar trazendo pra gente aí, detalhes do seu governo. Na quinta-feira, às dezessete horas, uma entrevista exclusiva, que nós conseguimos aí com o site, William Tardelli, juntamente com o prefeito Robson Magela, em Araxá. Ok? Vamos começar? Boa tarde a todas, a todas que nos encontram. O motivo de alegria para nós, quem está aqui passando, oportunidades, tempo de movimento, a essas escolas, e também, a Associação dos Estudantes. Gostaria muito de agradecer, a secretária de Educação, Zuma, vice-prefeito Mauro Chaves, vereador Rafael Rios, se apresentando a Câmara Municipal de Araxá, todos os colegas vereadores, estou vendo ali o Zidane, quem mais está ali? O Wagner, o Pastor Moacir, o vereador Wellington, deixa eu ver, tem mais outro, cadê? Bosquinho está ali, vereador Bosco, de lei, vereador João Veras, voltinho da farmácia, o Evaldo Rocarril, vereador Alenia, está aqui, enfim, todos vocês que estão aqui, cadê o vereador Wellington? Ah, está ali, vereador Wellington, falei o nome dele, todos os internautas, e dizer da satisfação, de poder estar fazendo, esse termo de fomento a todas as escolas que nós vamos estar passando nomes e também valores, está bom? com essa volta às aulas, nós estamos fazendo um repasse no valor de R$ 464.240,00 em sete parcelas, para a Associação dos Estudantes de Araxá, vou repetir o valor para vocês, R$ 464.240,00 em sete parcelas, presidente, Luiz Gustavo Borges de Mello, e quem vai vir aqui para representar, é o Paulo Eduardo Henrique de Resende, passo a palavra aqui para o Mauro Chaves, vice-prefeito, para que ele deixe também as suas palavras, e sim, nós já vamos começar a chamar o pessoal, para a gente estar fazendo a assinatura para vocês do termo de fomento, tá bom? Vice-prefeito Mauro Chaves, boa tarde. Boa tarde, prefeito. Opa, boa tarde, prefeito, boa tarde a todos e a todas aqui presentes, em especial aos representantes do Legislativo, toda a imprensa aqui também presente, e hoje está um dia muito especial, né, prefeito? Nós já estivemos mais cedo lá na PAE, onde nós fizemos também um repasse, uma solenidade de repasse, para que a folha de pagamento dos funcionários sejam mantidas e não impliquem em atrasos, né, e aqui da mesma forma, é muita satisfação, viu, o presidente Rafael Rios, porque nós entendemos que a alegria das pessoas que estão retornando às aulas é muito grande, a gente fica muito satisfeito, eu, o prefeito e a Zumba, estivemos hoje também na escola Maria Auxiliadora, lá no bairro Boa Vista, e vimos lá a satisfação, tanto dos alunos, dos profissionais da educação, e também dos pais, no retorno às aulas, né, e nós não poderíamos, de forma alguma, a administração pública, enquanto responsável, e também competente, evidentemente, deixar que essas escolas não tivessem as suas atividades, em razão da falta de repasses, né, foi identificado aí o problema, o Robson, com a sensibilidade que já lhe é peculiar, entendeu que a prefeitura deveria, já de prontidão, resolver esse impasse e trazer uma solução para que o ano letivo 2021 seja concluído aí, em especial agora no segundo semestre, para tentar, né, dar oportunidade para que o novo normal volte o mais breve possível, e a gente está vendo que realmente está voltando, né, a ampliação das vacinas, e a gente vê que os números já estabilizaram, estão caindo, inclusive, então é isso aí, viu, vamos, no que depender da administração, ter o apoio da prefeitura municipal para a saúde, mas também especial para a educação. Obrigado, Luiz Prefeito, Mauro Chaves, faça a palavra ao vereador, presidente da Câmara Municipal, representando todos os colegas vereadores aqui, vereador Rafael Rios. Daqui a pouco, a secretária de Educação, Zuma, também, vai estar explicando para vocês o motivo desse termo de fomento, tá bom, a respeito das escolas. O Mauro já deu uma lapidada aqui, mas a Zuma vai trazer mais detalhado para vocês. Vereador Rafael, boa tarde. Boa tarde, Robson, Mauro, Zuma, os colegas vereadores, Evaldo Ferroca Rio, João Veras, Tirley da Escolinha, Valtim da Farmácia, Bosco Júnior, professora Leny, Wellington, da BIT, pastor Moacir, doutor Zidane, né, é um prazer estar aqui numa assinatura, né, de termos de fomento como esse. Sabemos da importância dessas instituições e entidades em prol de educação do município de Araxá, Associação dos Estudantes de Araxá, por exemplo, a AEA, que eu fiz parte, cheguei a ser secretário da direção, e me formei viajando, indo e voltando para Uberaba, então quando a gente vê é que também esse apoio a esses estudantes que tem essa dificuldade, né, de todos os dias das viagens, mas que depois tudo é gratificante e vale a pena, né, então, em nome da AEA, cumprimento todas essas instituições, ora, que serão aqui agraciadas com esses termos e que Deus abençoe o trabalho de vocês, a gente agradece em nome do Legislativo de Araxá. Obrigado, vereador, presidente Rafael Rios, vou estar passando a palavra agora para a secretária de Educação, Zuma, para que ela possa explicar para vocês a questão desse repasse, desse termo de fomento com as três escolas, o motivo desse repasse para que toda a população esteja ciente sobre esse termo de fomento, tá bom? Com a palavra, secretária. Boa tarde a todos, primeiro, o Mauro já comentou, né, da nossa alegria desse retorno às aulas, eu falo que meu coração está em festa, porque é muito tempo que nós estamos aguardando ver as crianças dentro da escola e quase 460 dias as escolas fechadas e todos nós que passamos perto das escolas durante esse período, vivo a tristeza que é uma escola sem aluno. E nós passamos por cenas assim emocionantes hoje, tanto de professor que estava emocionado com retorno quanto de alunos. Um até me marcou muito agora à tarde que o professor Nelson, né, que eu fui visitar agora à tarde e a criança falou assim, parece que eu estou vivendo um sonho. É tão pouco, é um direito tão elementar, tão básico, né, e falar que a criança está vivendo um sonho por voltar na escola. E nós sabemos a necessidade da escola para muitas crianças, essencialmente, a escola é essencial para muitos. Isso foi uma vitória, né, que eu agradeço muito à administração, aos vereadores também que hoje compareceram, muitos foram nas escolas hoje para acompanhar esse trabalho que foi feito assim com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito cuidado para que todos possam ter um retorno seguro e a vida for voltando ao normal. E a respeito desse termo de fomento em relação às três escolas, né, essas escolas são escolas conveniadas. As escolas conveniadas, elas recebem recurso público, que é o Fundeb. Então, elas recebem por serem conveniadas ao poder público. E por um erro no ano passado, né, que o sistema no ano passado ficou muito complicado, ficou travando muito essa questão de pandemia, ficou muito complicado e por um erro, né, não nos cabe buscar culpados, tendo a buscar as soluções. Essas escolas atendem hoje aproximadamente 450 crianças. Jamais elas poderiam ficar fora de fazer esse atendimento. Nós não poderíamos dispor disso. Então, nós nos reunimos, né, nós todas, procuramos uma solução, procuramos o prefeito, vice-prefeito, né, encontramos uma solução e, felizmente, foi aprovado por vocês, vocês também sabem a necessidade disso, dessa escola continuar. Então, eu agradeço ao prefeito Robson e vice-Mauro e a vocês todos vereadores aqui, em especial, por esse atendimento, que as escolas continuem fazendo o belíssimo trabalho delas. Fico muito feliz, agradeço muito. motivo de alegria, né, durante o tempo de pandemia, hoje eu estive lá na escola também, auxiliadora Paiva, e vi uma professora chorando de alegria. Muito emocionante. A professora, completando o que o Robson falou, ela nos emocionou, acho que a Bruna estava perto, né, Bruna? Ela falou assim que, chorou, arrasou de larga mesmo, que nasceu professora, e professora tem que estar com os alunos dentro da sala de aula dela, e que ela estava se sentindo assim, renascendo. Em muitas escolas que eu fui hoje, eu vi isso. Então, a gente, às vezes, tem que superar o medo, né, o medo do retorno, nós tivemos tanto embate nesse retorno, volta, 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 mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Eu acho que o tempo, o dia era hoje, o tempo era esse, e por isso está dando tudo tão certo assim. Bom demais. vereadores, hoje eu estive também juntamente com o Moro, nós estivemos hoje na APAI, porque nós sabemos do belíssimo trabalho que a APAI faz, né, e nós fizemos o seguinte, nós fizemos um depósito hoje, mais de valor acima de 200 mil, para que eles possam ter um fluxo de caixa e não atrasar o salário dos seus funcionários, né, então nós fizemos assim, secretário, nós estivemos lá hoje na APAI, mostrando o recibo para eles, que foi feito o depósito hoje, Inclusive a APAI também, né, prefeito, é conveniado com a prefeitura, a APAI tem um grande trabalho e nós temos servidores de educação lá dentro da APAI também. É o segundo convênio que nós fazemos com a APAI, foi esse e o outro de pouco mais de 300 mil reais, e pedi também o plano de trabalho da Casa do Caminho, para que a prefeitura possa, vereadores, fazer o que fizemos com a APAI, para que a Casa do Caminho não atrase o salário dos seus funcionários, então nós pedimos esse plano de trabalho, a prefeitura vai fazer também esse convênio com a Casa do Caminho, para que eles possam ter certeza de que vão receber no dia certo, tá bom? Então, falando em coisas boas, gostaria de convidar o Paulo Eduardo de Rezende, que vai estar representando o presidente Luiz Gustavo Borges de Mello, da Associação dos Estudantes de Araxá, para receber esse termo de fomento para assinarmos no valor de R$ 464.240,00, em sete parcelas. Pessoal, é o seguinte, o plano de trabalho já veio da Casa do Caminho, vai para amanhã, para a Câmara Municipal, para aprovação de vocês, vereadores, mais de, se não me falha a memória, mais de R$ 500.000,00, tá bom? Para que eles possam estar recebendo em dia também, e não ocorrer aquilo que ocorreu, porque nós pegamos o recebimento da União, temos que fazer o repasso para as entidades, mas eles têm que fazer a prestação de conta para a gente. Então, nós vamos fazer essa parceria, vereadores, para que eles possam ter esse fluxo de caixa também. Aí, não pode atrasar o pagamento funcionário, não. O Paulo Eduardo está aqui representando a Associação dos Estudantes, está assinando aqui o valor, 464.247 parcelas. Obrigado. 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 Tempo de fomento, número 5, da Associação dos Estudantes, valor de 464.247 parcelas. Agora, o termo de fomento, número 007, Centro Educacional Ágape. Gostaria de convidar o presidente Luciano Valéria Pereira. O valor recebido é de R$ 150.000,00, tem seis parcelas. Aplausos. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Agora o termo de fomento número 008, Escola Infantil Mundo da Criança, presidente, é a Flávia, mas quem está representando Mundo da Criança, é Luciana Nogueira, o valor 450 mil reais em seis parcelas. Obrigado. 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 está repassando mais de um milhão e quatrocentos mil reais às entidades aqui de nossa cidade, às escolas municipais conveniadas aqui de nossa cidade. Então serão repassados a Casa de Nazaré, bem como também a Associação dos Estudantes aqui de nossa cidade. Deixa eu pegar aqui para vocês, aqui certinho. A Escola Infantil Mundo da Criança e Centro Educacional Ágapi. A Prefeitura de Araxá fazendo esse repasse aí, no total de um milhão e quatrocentos e sessenta e quatro mil reais a essas escolas conveniadas, bem como também a Associação dos Estudantes aqui de Araxá. Esse exato momento, feita aí a entrega e a assinatura desses repasses aí da Prefeitura de Araxá a essas escolas e também a Associação dos Estudantes. Bom pessoal, só deixando claro que todos esses repasses dos termos de fomento são decorrentes de recurso ordinário, viu? Tá bom? Totalizando aí o valor do repasse de um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil duzentos e quarenta reais. Bom pessoal, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, a todos os internautas, toda a imprensa aqui de Araxá. O meu abraço, o meu carinho, o meu respeito por vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Então aí pessoal, vocês acompanharam aí, né? Essa coletiva de imprensa aí com o prefeito Robson Magela que falou aí sobre esses repasses, né? Esses repasses aí, as obras assistenciais, bem como também as escolas, né? Municipais de Araxá, né? As escolas municipais de Araxá e também a associação dos estudantes aqui de nossa cidade. Tá? Então tá aí, foram repassados um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil reais para as entidades aí, repartidos, né? Entre as entidades. Associação dos estudantes de Araxá, né? Quatrocentos e sessenta e quatro mil reais e duzentos e quarenta reais. Quatrocentos e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais. Centro Educacional Ágape, também cento e cinquenta mil reais em seis parcelas. Escola Infantil Mundo da Criança, quatrocentos e cinquenta mil reais. Bem como também a Casa de Nazaré, Jona Dark, né? Que é a responsável, quatrocentos mil reais. Totalizando aí, um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais aí repassados a essas escolas municipais, bem como também a Associação dos Estudantes aqui de nossa cidade. Nós estamos aqui acompanhando trabalho legislativo, executivo e poder público de nossa cidade, bem como também os trabalhos policiais de nossa região. Qualquer momento a gente volta, de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do Mundo Policial. Não se esqueçam, tá? Do sorteio aí da Madeigon, que será sorteado ao que será feito amanhã, através da página William Tardelli, bem como também Madeigon. Vai lá nos stories do Instagram, siga lá que você vai saber as regras certinhas para você estar participando aí do sorteio amanhã da Madeigon. Um abraço e até qualquer momento.